Tá se animando, tava emagrecendo rápido, aí de repente o seu peso estagnou. Você pode ter sido vítima do terrível EFEITO PLATÔ. Nesse vídeo você vai entender por que isso acontece e o que você pode fazer pra resolver. Se você sabe do que eu tô falando, sabe do Efeito Platô, já clica em gostei aqui embaixo no vídeo. Comenta também há quanto tempo você tá no Efeito Platô. Você tava lá animado com o seu emagrecimento, com os resultados aí da reeducação alimentar, da dieta. E aí começou a reparar que o seu peso não diminuía mais. Falei, gente, eu tô fazendo a mesma coisa e ele não tá mais mexendo. Esse é o chamado Efeito Platô, tá? O Efeito Platô é muito comum em pessoas que não fazem exercício e tentam emagrecer só controlando a alimentação. Fazendo a reeducação alimentar ou até fazendo dietas mais restritivas. Efeito Platô é o seguinte. Você tem aqui o tempo e os quilos que você tá perdendo. Você começa a dieta ou a reeducação alimentar com tanto aqui de quilos. E aí você vai fazendo a dieta e vai perdendo esse peso ao longo do tempo. A partir de um certo momento você começa a estagnar e não perde mais peso. E aí você fica triste. O Efeito Platô acontece basicamente por dois motivos. O primeiro deles é que a perda de peso que acontece leva o seu corpo a baixar o nível de necessidades energéticas. O que isso quer dizer? Vamos supor que o seu corpo precisasse antes de 2.000 calorias pra se manter funcionando perfeitamente. Quando você vai fazer uma dieta ou reeduca a sua alimentação pra consumir mais ou menos 1.800, por exemplo, ele vai ter um déficit energético de 200 calorias. E isso vai fazer você perder peso aos poucos. Só que aos poucos o seu corpo vai se acostumando a viver com uma energia menor, Dafne. E aí o que acontece? Ele pode adaptar o seu metabolismo pra precisar apenas dessas 1.800 calorias. E aí se você continuar comendo as 1.800 calorias, não vai acontecer nada. Vai ficar no zero a zero. E aí você tá lá comendo 1.800 calorias e não tá acontecendo mais nada. Outra coisa que pode acontecer também, que a gente confunde com efeito platô, mas não é efeito platô, é o peso se mantém porque a gente ganha massa muscular e perde gordura. Então o peso meio que fica no zero a zero. Isso acontece com quem tá fazendo exercício. Isso acontece também, obviamente, porque a sua massa muscular também pesa. E pesa mais do que gordura. Aí nesse caso você só precisa continuar e ter um pouquinho de paciência. Continua fazendo exercício, que o que define se você é uma pessoa mais magra ou não é o seu percentual de gordura, não é o número na balança. Então se você abaixar o seu percentual de gordura, sim, você está emagrecendo independente do seu peso. O que acontece é mais ou menos isso aqui. Então vamos pensar aqui no nosso peso antes e depois. A gente tem o nosso peso em músculo e a gente tem o nosso peso de gordura. Vamos supor que a gente pese 3. A gente pesa 1 de músculo, 2 de gordura, então a gente pesa 3. Aí a gente começou a fazer atividade física e arrumar a alimentação. Aí o que acontece, a gente perdeu gordura, agora a gente só tem 1 quadradinho de gordura e tem 2 de músculo, o que vai dar pra gente um peso final de 3 também. Ou seja, o seu peso total não mudou. Agora, como você chegou nesse peso, mudou. Isso não quer dizer que você está no efeito platô. Muito pelo contrário, você melhorou. Se você continuar, a tendência é você ficar mais pesado, ganhar mais peso, mais saudável. Você pode até perder isso aqui. Não, ficar com um pouquinho de gordura é sempre bom. Ok, já entendemos. Então o que eu posso fazer? Três coisas, anota aí. Efeito platô é muito mais comum em pessoas que não fazem exercício do que pessoas que fazem exercício. Então se você não faz exercício ainda, passa no médico, deixa ele te liberar pra fazer atividade física e começa. Exercício talvez seja o que você precisa pra dar um chacoalhão no seu metabolismo e sair dessa zona estável que ele está. A segunda coisa é, se você já faz exercício, talvez seja o momento de trocar os exercícios que você faz, ou aumentar um pouquinho a intensidade, ou mudar a ordem dos exercícios que você está fazendo. Dá algum tipo de chacoalhão pro seu metabolismo perceber que você não está mais fazendo as mesmas coisas. Já dizia o sábio Daphne que quando você quer resultados diferentes na sua vida, você faz coisas diferentes. Como é aquele ditado? A tolice é fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Exatamente. Quando a Daphne, por exemplo, foi me chamar pra sair a primeira vez, ela tentou de um jeito, eu neguei, ela tentou de outro, eu neguei, ela tentou na terceira. Na quarta vez que ela conseguiu me convencer. Cara de pau. Outra coisa que você pode fazer também é dar uma variada na alimentação. Então tá aí uma ótima desculpa pra você aproveitar e marcar aquela consulta no nutricionista que você tá enrolando há tanto tempo. E você, já passou pelo efeito platô? Comenta aqui embaixo, deixa o seu curtir, se inscreve no canal do Saúde na Rotina, vem seguir a gente nas redes sociais e vem ser patrão do Saúde na Rotina. Você pode ser patrão do Saúde na Rotina. A partir de R$1 por mês, você tem acesso a benefícios exclusivos. Vem entrar no nosso grupo secreto no Facebook. Beijo.